Fala galera, beleza? Jogueira Games na área, trazendo hoje mais uma dicas e macetes aí do quadro dicas e macetes com Jogueira Games e hoje eu tô trazendo mais uma vez Pô cara, de novo! Galera, tá pedindo, tá russa, GTA V, né, o revezamento do Caio Périco Muita gente tá vindo nos comentários dos meus vídeos antigos e falando Olha, tô perdendo Caio Périco, né, depois aí que atualizou pra geração nova do PS5 e do Xbox Series Tô perdendo minha Pantera, tô perdendo o meu objetivo principal do Caio Périco Como resolver isso? Eu trouxe um método aqui, Playstation 5 e Playstation 4, tá? Mas eu deixo aqui livremente se você também conseguiu achar esse método pro Xbox que você comente aqui também Tá? Por enquanto ainda não achei Então é isso, sem enrolação, solta a vinheta e vamos embora para o tutorial Fala galera, já estamos aqui já no COSATICA E antes de começar esse tutorial, eu quero deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Se você quer dar uma roupada na sua ponta, levantar uma graninha assim, ó Que gosta daí que você tá vendo, né, levels também, carro mods Vou deixar aqui nos comentários fixado e na descrição o Instagram do amigo meu, Josimar Que inclusive ele que vai tá fazendo aqui junto comigo o tutorial pra mostrar pra vocês o revezamento Ele faz mods, ele faz carro mods, roupa, levantamento de dinheiro com preço legal Bem top em consideração aí que eu vejo a galera que cobra aí, que trabalha com isso Então se você quer fazer um up na sua conta, tudo etc, só falar com ele E inclusive também ele disponibilizou pra gente uma conta aí já upada com uma grana legal E eu vou estar sorteando, tá? Fiquem ligados aí, eu vou estar sorteando pros inscritos aqui do canal que tem PS4 Uma conta de PS4, ou você pode migrar ela pro PS5, se você também tiver PS5 Ou Xbox Series, então você vai pegar uma conta do GTA aí, tá? Ambas plataformas E primeiro passo, tá? Pra você já tá sabendo aí a regrinha pra tá concorrendo a essa conta É seguir eu lá no Instagram, que eu vou deixar aqui no comentário, tá? Siga meu Instagram e também me seguir lá na Twitch, aonde que eu faço as lives, tá? Então onde eu faço live ali diariamente, eu vou fazer lá o sorteio dessa conta Então sigam lá gente E vamos lá galera, pra começar novamente o golpe do Caio Périco, né? É... como é que faz o revezamento, Diegoira? Muito simples O revezamento pra fazer o Caio Périco, você e seu amigo tem que ter o submarino Cosática Depois que você desbloqueou o golpe do Caio Périco, aí vocês conseguem fazer com ele e pronto Novamente, na primeira vez que você for fazer o golpe, não conta Não tem como fazer, porque a cutscene é diferente Então não tem como você fazer o bug pra deixar ele infinito É a partir da segunda vez em diante Por que que eu tenho a Pantera? Desde o ano passado, quando ela veio, que ela é um evento da Rockstar Eu não perdi ela, eu deixei ela aqui E aí ela ficou guardada Eu nunca perdi esse golpe Toda vez que ele ia completar, eu vou lá e desligo a internet E o golpe fica aqui pronto pra eu fazer novamente Então eu tenho ela aqui, tanto nessa conta, como nas outras contas também Como também um amigo meu tem, outras pessoas também tem E também vou deixar aqui, se você já faz, o grupo de revezamento do Caio Périco Beleza, retomando galera, vamos lá O revezamento como é que funciona? É em duas pessoas, tá? Você não consegue fazer solo Não adianta você fazer sozinho, que você não ganha grana Por que? Porque quando você desliga a internet ou você fecha o aplicativo O dinheiro não conta pra você Conta pra pessoa que teria sido convidada Como você não convidou ninguém, não cai o dinheiro O golpe volta aqui pra fazer de novo, né? A apuração final Que é o golpe, né? Enfim Só que não conta o dinheiro Então você não consegue fazer solo Só dá pra fazer solo no PC, tá? Então Xbox e Playstation não dá pra fazer solo Deixando bem explicado aqui pra vocês Outra coisa também que o pessoal me perguntou bastante Pô, o meu objetivo eu tô fazendo a partir da terceira vez Tá sumindo, jogueira Ou as vezes eu venho aqui Fiz o revezamento com o amigo meu Desligue a internet Ou fechei o aplicativo Quando eu reiniciei o jogo Voltei aqui no Cosatica Ficou aí, né? Sem o objetivo principal Como é que eu descobri esse método? Pra o PS4 Também funciona pro PS5, novamente Como é que eu vou fazer? Você vai fazer a calibragem de tela E aí você consegue fazer mais de 3x 4x, 5x, 6x Sem perder o objetivo principal A primeira dica que eu já dou já, galera Pra vocês aí Aperta o menu de iteração Aí você vem aqui, ó Em restauração E aí você coloca Cosatica, tá? Salva aí alguma peça Troca óculos Troca aí alguma coisa Só pra salvar mesmo Pra usar aquela bolinha laranja Ali no canto inferior direito E aí toda vez que você Fazer o método lá de desligar a internet Ou fechar o aplicativo Quando você carregar E você entrar no GTA Online Você vai aparecer no seu Cosatica Então fica muito mais fácil Pra você fazer o arremesamento Na prática agora A gente vai fazer aqui Eu e o Josimar Josimar tá aqui também Já aqui comigo Já é um amigo meu A gente vai fazer aqui pra vocês E vocês vão ver Que eu vou fazer 3x E não vai sumir o meu objetivo Depois que eu fizer esse método Aqui que eu mostrei pra vocês Bora lá então Josimar Eu tô terminando de subir esse carrinho É fácil, é direto Os caras jogam comigo Não, por que você fez isso? Aí eu pensei Relaxa Relaxa gringa Eu sei o que eu tô fazendo Então galera Estamos aqui saindo já da ilha Né É o macetezinho Sempre vem por esse caminho Aqui Tem 2 Acho que é 3 saídas Pra sair mais rápido Aqui Outro lado direito Pra esse lado Onde eu tô apontando a câmera A outra pra ali Onde eu tô indo E a outra Fica pra ali Na esquerda Eu vou por essa daqui Que eu já tô acostumado Já vendo essa daqui Mas qualquer uma dessas saídas Que vocês forem Vai dar na mesma Então o macete tá aqui Né Novamente Pra quem não sabe Que chegou aqui também No vídeo do canal E tá vendo Como é que eu faço O método lá Pra desligar a internet Que é o mais A gente tenta Fazer que é o mais confiável Né Para não perder o golpe Do que você fechar o aplicativo E cair também Como um bom perdedor Você vai apertar O botão PS Tá O pessoal do PS4 Vai cair no menu aqui Aí você vem Configurações Rede E deixa aqui Nessa caixinha Pra você voltar pro jogo É só apertar duas vezes O PS rapidão Ele já voltou Se eu apertar duas vezes Ele volta novamente Lá Na caixinha de conectar Essa internet da rede Então volta aqui E vamos lá Pra cair certo aqui Só seguir esse abismo Aqui E eu passar pela Aí já fizemos aqui Acabou galera Seguinte No PS4 Se você tá revisando Com o PS4 Apareceu o telhado Aqui Apareceu o telhado Agora Vai carregar Carregou o telhado Desliga E liga Volta no jogo Vai aparecer aqui Você caiu Não foi possível Conectar-se com a sessão Por volta do GTA 5 Você vai cair Pro modo Online Ou melhor Você vai cair agora Pro modo offline E aí você vai voltar Pro modo online O Jesus de Mar Ele tá jogando comigo Pelo PS5 Então lá Ele carrega mais rápido Qual que é a dica Que eu dou Pra você Se você estiver jogando No PS5 Você tem a versão Do GTA 5 Pro PS4 Você tá jogando Com um amigo Que tem um PS4 Deixa pra fazer Esse bug Quando você for entregar O envelope Você que tá jogando No PS5 Porque daí Vai tá aparecendo O telhado Pro seu amigo No PS4 Porque o carregamento É mais rápido Correto Jesus de Mar Falei certo Inclui se eu estiver Errado Isso mesmo Quando você falou Que apareceu O entregado Pra você Eu já tava Virando a resposta Com o envelope Na mão Aí Tá vendo Então Tá vendo só galera Então Tem essa diferença Do carregamento Então se você tá Jogando no PS5 Deixa pra entregar Na hora que você Estiver com o envelope Aí você faz Esse bug Que eu falei Fecha o aplicativo Ou desliga a internet Um dos dois O PS4 PS4 com PS4 Ou Xbox One Com Xbox One Também a mesma coisa Chegou o telhado Já pode fazer o bug Né Se tiver no Series É a mesma coisa No PS5 Deixa pra entregar Na hora que tiver O envelope ali Porque tem É Essa diferença De nova geração No console de nova geração Com antiga geração A não ser que vocês Estejam no mesmo console Aí você pode fazer no telhado Que não tem problema nenhum Agora eu caí no modo offline Vocês estão vendo aqui Vou apertar Start Novamente GTA Online Jogar GTA Online E inserção Por apenas por convite Tá Tanto pra galera Que joga no PS5 Como no PS4 É aconselhável Você entrar Em uma sessão Por convite Você tem menos chance De dar o bug De sumir o objetivo principal E você perder lá O seu golpe Tem muita gente Que estava relatando Que perdeu Aí Ah como você está entrando Estou entrando Em uma sessão Pública Não entra em sessão pública Que a chance De ter erro lá Com o arquivo Com o servidor É muito grande Aí você pode perder Ali seu objetivo principal Do golpe Do Caio Périco Então entra sempre Por sessão Por convite Tem alguma coisa Que você quer Bora lá Segunda vez Novamente Saindo Vou pegar aqui De novo Bora lá Bem isso Saco de 50kg Foi Então segunda vez Novamente Aqui que vai estar O macete A partir da segunda vez Você que está jogando No PS4 Vai fazer Isso daqui Você que está No PS5 Também Tem o método De fazer De fazer também Que eu já vou Explicar para vocês Como é que se faz Vou esperar carregar Aqui o telhado Carregou o telhado Desligo Ligo Agora está o macete Galera Eu não vou voltar Para o jogo Eu vou fazer o que? Eu vou apertar o start Aqui E vou fechar O aplicativo Certo? Fechou o aplicativo Agora eu vou carregar Novamente O GTA Quando aparecer lá Aquela sirene Que começa o jogo Eu vou apertar L1 e R1 Os dois ao mesmo tempo Porque aí vai aparecer A calibragem de tela Dá para fazer isso No PS5 também Digueira? Dá Só que você tem que ser Muito rápido Porque assim que você aperta Eu vou fazer Como se fosse aqui O PS5 Vou colocar aqui Para selecionar o aplicativo Apertei o aplicativo Já para selecionar Já tem que ficar apertando Porque vai aparecer Essa mulherzinha aqui Você já fica apertando O L1 e R1 Então no PS5 Tenta fazer isso Para aparecer a calibragem de tela No PS4 Não precisa No PS4 Você faz aqui Apareceu a sirene Já pode apertar L1 e R1 Que nem eu estou fazendo aqui Estou apertando L1 e R1 Vamos ver que vai carregar O GTA E vai aparecer A calibragem de tela Apareceu Acabou galera É isso Vai calibrar a tela aqui Fechou Aperta o X E aí vai carregar O jogo novamente No modo Story Então Esse é o método Para você Não perder o objetivo principal Eu fiz um teste A gente olhando ali A melhor opção É você fazer isso Duas vezes Revezou Com seu amigo L1 e R1 Ah eu posso fazer no começo Pode fazer no começo Também Antes de revezar Só que eu Eu Aconselho você Para A partir da segunda vez Porque aí você não tem chance De você fazer no começo ali Fazer três vezes Chega lá Vai sumir seu objetivo Aí você vai falar Pô sumiu aqui o objetivo Então faz na segunda vez Revezou duas vezes Tanto você O seu amigo Faz a mesma coisa Fala para ele fazer a mesma coisa Também A partir da segunda vez L1 e R1 Apertando ali você no PS4 Apareceu a sirene Calibrou a tela Bonito Show de bola Já está ok E aí você vai ver agora Que é a terceira vez Agora O que eu vou fazer agora O Caio Périco Quando eu voltar de novo Para o objetivo Você vai ver que vai estar lá O objetivo lá normal Não vai sumir A partir da terceira e diante Se eu não fizesse isso O risco de sumir o objetivo Era muito grande Porque está tendo um erro De arquivos Depois dessa atualização nova Que foi para os consoles Da nova geração Então às vezes Você está na terceira vez Revezando Você vai Sai lá para o modo história Cai para o modo online de novo Quando você vai lá no Cosat Abre o painel Está lá Sumiu o objetivo Está pronto para fazer uma apuração Sumiu tudo ali do jogo Aí você fica desesperado Então esse é o método Melhor para você fazer Cai aqui já no modo online Galera Novamente Vou lá no meu Cosat Aqui Essa é a segunda vez Tecnicamente Já ia aparecer normal A pantera aqui Depois disso daqui Da terceira vez Que ia sumir Então eu vou fazer aqui De novo E vocês vão ver Aí pessoal Terceira vez novamente E aí E aí E aí E aí E foi Agora vai aparecer o telhado novamente pra mim Vou fazer o bug Vou voltar lá no Cozart que vocês vão ver que o Gob vai estar lá Ele não vai sumir Como estava acontecendo anteriormente, né? A partir da terceira vez, sumia Até percebeu que agora Acho que no seu não está tanto assim Mas no meu, Josimar O PS4 está demorando mais pra carregar agora, cara Aquele telhado lá do Lua Santos É a engine, né, cara? Vai atualizando as coisas Vai ficando obsoleto Peças ali, os softwares que tem ali Daquele atual, né? Joguei meu PS4 que era ali daquela época Já vai ficando obsoleto já Para as novas gerações Aí voltamos aqui de novo aqui no Cozart, né, galera? E a terceira vez Então, como vocês viram Não teve aí marmelada Ou alguma coisa Lógico que eu só cortei o vídeo Para não ficar longo, né? Porque senão Também ninguém aguenta ver aí 40 minutos de gameplay E está aqui, ó Está aí a Pantera novamente Nessa vez Era para Está já Era para assumir já o objetivo Não era para aparecer Geralmente na terceira vez já sumia Então, fazendo a calibragem de tela Aparece o objetivo normal Aí você pode fazer mais duas vezes agora Faço uma agora Depois mais uma E aí calibro de novo a tela E assim vai Você pegar aí com o seu amigo aí O seu parceiro aí Reveza com você No final de semana aí Tranquilo Dá para fazer bastante dinheiro Fala aí, Josimar O cara faz dinheiro Só que tem que ter paciência Né, Josimar? Ah, dá para ficar milionário em poucas horas Dá Dá para ficar Geralmente com a Pantera Vocês viram aí Que dá 3 milhões ali mais ou menos Então, o Josimar Quanto você pegou mais ou menos? Foi um 2 milhões de pouco? Eu não lembro aí Quanto dava mais ou menos 2,3 milhões Então Aí dois golpes desses Já é 5 milhões E, meu Rapidinho você já faz ali Já a casa dos seus 30 milhões ali 7, 8 Jogando aqui Tranquilo aqui Revezando Então, basicamente é isso No PS5 A mesma coisa Né, vocês Quando voltar aqui Fechou o aplicativo Quando vocês Apertarem para iniciar o aplicativo Ele vai iniciar Você já tem que apertar O LI1R1 Ficar apertando Vai aparecer lá A mulherzinha Depois que sair daquela cena Já vai aparecer a calibragem de tela No Xbox Eu ainda não descobri um método Para fazer isso Tá, galera? Mas se você que está vendo aqui Esse vídeo Tenta fazer a calibragem aí Eu não sei se tem como fazer a calibragem No Xbox Se tiver Pode deixar aqui no comentário Que eu vou deixar aqui fixado Né, para a galera Se tiver outro método também Toda ajuda aqui é bem-vinda É, para você também Que quer revezar Tá, tem um grupo nosso lá Tá aí o Josimar lá também Revisamento de Caio Périco Do WhatsApp Do PS4 PS5 E também do Xbox Vou deixar aqui na descrição também E lembrando novamente Vai rolar um sorteio aí Né, de uma conta Que o Josimar aqui Ele acabou disponibilizando Para a gente aqui Para vocês aí Escrita do canal Que gosta Então você vai poder Estar pegando aí Tanta plataforma Se você for Xbox Se você for Playstation Você vai poder pegar aí Só migrar, né E é isso daí, galera Então a regra é simples Eu já falei Siga-me lá no Instagram Na Twitch Siga também o Instagram Também do Josimar Que ele tem lá Da conta dele lá Que é o Onde ele faz, né As contas mods Onde ele faz também Ali o amplo Para a sua conta E é isso daí, tá Se tiverem alguma dúvida Alguma coisa Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar lendo Vou estar respondendo todos E basicamente aí Espero ter ajudado vocês Para estar resolvendo Esse método aí do bug Vou ficando por aqui Valeu, galera E até a próxima